A flor do sertão nasceu, foi quando o chão todo rachou e o sol afogou o sertão. Eu vi um cabra zangado, tirou da bainha um facão, roçou um buzeiro com raça, como quem roça o mato gibão. Pisou na goela da cobra, sem medo do dente do cão, gritou como um boi acuado na noite escura do sertão, zunindo-se pó de arueira no lombo do boi de Manuelão. Na rachadura do chão da estrada, a borboleta vestia chitão, na beira do açude sem nada, a água não via o sertão, a gota serena secava, a luz do candinheiro apagava, na hora em que Zé Fian bem gritava, a mão da parteira parava, a fulô do mandacaru, a flor do meu sertão. Alberto Rocha